O que normalmente as pessoas se referem como a justiça, na verdade, é o poder judiciário. É uma parte integrante do poder do Estado. A justiça, eu costumo dizer, ela é um sonho, uma aspiração, um ideal. Que se busca, mas o que nós temos enfrentado, na verdade, é o poder judiciário exercendo o interesse da classe que detém o poder no país. E que olha como inimigos aqueles que se voltam de uma forma independente, combativa e classista contra esse sistema. Então, o judiciário, em grande parte do seu segmento, posso dizer, na sua maioria esmagadora, tem exercido um papel de algoz do povo e dos movimentos populares que se ombreiam com essas lutas do nosso povo. Isso tem sido marcante para nós aqui no Rio de Janeiro. Nós assistimos, com essa escalada da repressão, por exemplo, a volta das prisões para averiguação. Essa excrescência jurídica, como eu costumo me referir, ela está banida do nosso código desde meados da década de 70, ainda nos momentos mais recrudescidos da ditadura militar. Desde lá que isso foi retirado do nosso ordenamento. Ninguém pode, desde então, em tese, ser preso sem mandado judicial ou sem ser em flagrante delito. Mas não é assim que tem se dado as coisas. E as pessoas são escolhidas a dedo, às vezes até antes da manifestação acontecer. Nós temos informações concretas disso aqui no Rio de Janeiro, com provas, de que são passados, antes das forças repressivas virem para o cenário da manifestação, são passados vídeos para eles, mostrando alguns ativistas e determinando os alvos. determinando os alvos. Isso é abominável. Isso é simplesmente abominável. E a pessoa está andando assim no meio da manifestação e é escalada para ser presa. Sem qualquer motivo. Vai para a delegacia e lá é feito um registro de ocorrência. Se ela, no curso da abordagem, resistiu à prisão, então ainda vai levar de presente uma imputação de resistência à prisão. Normalmente vem acompanhada de desacato, desobediência, coisa do gênero. E nós costumamos dizer, por uma questão de posicionamento mesmo político-filosófico dentro do direito, que se você examinar bem, toda vez que você tiver uma imputação de desacato, desobediência, resistência à prisão, pode examinar com carinho. Se você examinar detidamente, ali você vai enxergar, na verdade, um episódio de abuso de autoridade. Estão fazendo arquivo de manifestantes, cadastro de manifestantes. Eles já têm o fichamento, os órgãos de informação já têm compartilhados entre si o cadastro dos manifestantes. e como cada um age, com quem, pertence a que tendência, a que grupo, etc. E a partir dessas informações cadastradas, sistematizadas, eles fazem essas perseguições dirigidas, selecionadas, como o Igor estava falando há pouco aqui para vocês. É esse o método. Esses processos estão impregnados de interesse político, completamente viciados por isso. Estalou-se no Rio de Janeiro um verdadeiro estado de exceção, inclusive, voltado para a criminalização da pobreza e dos movimentos sociais. Em particular, aqueles que realmente são vistos como uma ameaça ao sistema. Se esses jovens valorosos e combativos estivessem com as suas bandeiras desses partidos que estão fazendo parte dessa farra eleitoral, dessa farsa, nada estaria acontecendo com eles. Mas essa juventude que está sendo criminalizada é a juventude que está rejeitando tudo isso que está aí. Essa juventude que não aceita mais o sistema vigente e que quer, por direito legítimo, quebrar a ordem. Querem inverter essa ordem. E isso é de direito dos povos. Isso é direito universal do homem. Romper com o sistema, destruir um sistema velho, construir um sistema novo. Enfim, mas é esse o sonho dessa juventude que eles estão querendo extirpar. As acusações são de formação de associação criminosa armada e com a presença de menores. Essa é uma figura do Código Penal, que está no parágrafo único do artigo 288, em que tem uma redação modificada pela lei de 12.850, que é a lei das organizações criminosas, que entrou em vigor em setembro de 2013. Como o Igor já tinha colocado aqui para vocês, essa lei já foi aplicada aqui no Rio de Janeiro há menos de um mês da sua vigência. Mas eu mesmo agora, nas alegações finais desse processo dos 23, eu discuto essa questão da aplicação dessa lei. Por quê? Porque há um completo desvio de finalidade na aplicação dessa lei. Essa lei foi criada, inspirada, por uma convenção internacional das Nações Unidas, conhecida como Convenção de Palermo, que aconteceu em 2002, e que visava discutir a criação de mecanismos dos Estados nacionais mas em consonância com um interesse internacional de combate ao tráfico de drogas, ao tráfico de armas, aos crimes de quadrilha, principalmente de lavagem de dinheiro, crimes transnacionais. Esse era o espírito da lei. Foram essas razões que levaram o legislador a, cumprindo o tratado de vinculação de que o Brasil é signatário, também fazer aqui uma lei nessa conformidade. E aí desvia a finalidade da lei para aplicar em cima de manifestantes. Isso é um horror para mim. Isso para mim é inadmissível. Isso para mim é estado de exceção. Isso é estado de exceção. É você usar instrumentos completamente inadequados para enquadrar. Desde aquela atuação da advocacia de rua, como a gente chama, desde a atuação da advocacia de rua, onde os advogados eram, inclusive, escorraçados pelos policiais, dizendo que advogado tem que atuar em juízo, na delegacia, não é no meio da rua, atrapalhando a atuação do policial. Até mesmo a negativa em muitos locais do acompanhamento dos depoimentos dos detidos por advogados, com ameaça de prisão a advogados, que insistiam em fazer prevalecer as suas prerrogativas profissionais e constitucionais. também, agora, no curso do processo, antes mesmo dele ser processo, quando ainda eram inquéritos, nós não tínhamos acesso. Eu já estou intimidado e ameaçado há muito tempo, mas eu não me intimidei e nem me rendi a essas ameaças. Eu já há cerca de um ano ou mais que eu já venho sendo ameaçado. Sou ameaçado no telefone da minha casa, no meu telefone pessoal, no telefone do meu escritório. Quando eu estou dando serão aqui no escritório, ligam para mim e não falam nada aqui. Eu já detectei estar sendo seguido por pessoas estranhas diversas vezes, entendeu? Enfim, também estou sofrendo esses processos todos. Tudo isso é uma tentativa de nos quebrar, de nos amedrontar, de nos intimidar, de nos quebrar moralmente. Mas, na verdade, eu atribuo isso à minha ideologia mesmo. Eu acho que o que me sustenta é a força das minhas convicções. E são essas minhas convicções que não me permitem sucumbir diante de tudo isso. E também a força da união, do apoio que eu sinto entre os meus próprios defendidos e os segmentos que estão ligados a eles politicamente. Eu tenho recebido um grande apoio de todos esses setores e isso também me fortalece bastante, como a todos que se encontram numa situação como a... Impactaram totalmente. Impactaram totalmente. Mas eu costumo dizer que de uma forma ilusória para o poder constituído. porque eu entendo que isso é como uma mola que você, quanto mais pressionar, no momento em que você largar essa mola, ela vai voltar com uma pressão maior. Entendeu? Eu acho que nós temos que compreender os movimentos de fluxo e de refluxo das questões sociais e políticas e entender mesmo que há um momento de avançar, há um momento de recuar, há um momento de combater em um campo, um momento de combater em outro campo. mas o fato é que com o aprofundamento da crise que nós estamos vivendo, não apenas aqui no país, mas no mundo inteiro, não vai tardar. Não vai tardar e as massas novamente se tomarão às ruas e eles nos pagarão. Eu costumo dizer que a grande dificuldade é que nós estamos, assim, travando essa luta nos porões de uma ditadura que as pessoas nem sabem que existe. Essa que é a minha conclusão. é a minha conclusão.